Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Aventuras na Wilder. Antes de iniciar o vídeo eu peço que você deixe o like no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pois eu trago conteúdo de Runescape todo dia da semana para vocês. Muito obrigado a todos que já apoiam de alguma maneira e sem mais delongas, vamos para a aventura de hoje. Cá estamos galera. Vambora. Vambora. Olha o Xpe. Acabei de chegar aqui no altar com a galera upando. Vambora. 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 Clicar. Pisamos. Pisar. Tem que pisar, tem que pisar, é esse que tem osso. Um. Um. Caralho, olha o tanto de miss. Mais um. E já era, escapou. É, quando precisava. Quando precisava acertou. Um. Padrão né. Padrão. É assim que inicia. Hoje eu não vou me estressar galera. Hoje eu estou deixando bem claro, vocês não vão ver xingamentos. É muito difícil me tirar da paciência hoje. Vou começar a aventura ropando dentro do altar, correndo risco. Se eu perceber que está muito movimentado, aí eu faço rebank e hop do lado de fora. Não, não, não. Ok, pegamos. Vamos... Ima muita sensação! Parado! Tixo tático agora... Ou. Ai, deixa eu subir um pouco ao certo... Que arroz? as orbeis eita porra uh smita 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 ah beeei qual é qual é vamo vamo qual é qual é qual é mano prisa prisa não vou xingar não vou xingar faz parte ué 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 o cara voltou mano que 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 sabe o que que é né galera eu não xinguei hihihi yes yes fica a lição do dia mano mantenha calma nossa eu to sem teleporte 4,4m não foi o crawl bowl mas ta bom começamos bem vamo lá chave boa 4,4 4,4m archer's ring quanto que vale caramba 4m nossa o cara tava com muito risk que velho e revenant eater como eu disse eu não vou considerar esses loots que vão pro estoque apenas o que vier mesmo opa tem mais uma chave ok então metade da meta archer's ring 5.20m uuuu ok sec come on ta bom come on nooo come on come on Vamo vamos vamos ai galera agora a morte é final é triste bom galera voces sabem que eu estou em busca de um vadê de είναιios Waker Hilt, já faz alguns dias que eu estou indo uma strip no Calisto e infelizmente ainda sem sorte, mas quando se trata de grindar no Unescape tem que ter muita paciência, então eu vou tentar fazer uma strip e ver se está muito movimentado dentro da caverna ou não, e se tiver muito ruim, se eu não conseguir fazer nem duas ou três trips eu volto no altar, lembrando que tudo que eu coletar do Calisto eu vou considerar no vídeo de hoje. Eu acho que eu pego. Eu esculei, achei que era low level, e agora, corre, Dibramo, 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 aqui E acabou, yes, 1 a 0 para mim, calma Ah, G.S, colé Obrigado Oh, que decente Mano, 1 a 9 é triste 1 a 7 é triste, tem 1 de 10 Hadouken Come on, smite it? Yes! Let's go Dragonknife, 446 mil, onyx moat? Só vamos destruir essas coisas, velho, porque assim, infesta o meu banco com lixo, e eu não quero isso Oh meu deus Tudo ou nada? Oh, shit! Uh, let's go, G.S. Meu deus! Yes, galera, vamos! As vezes eu fico muito feliz de jogar esse jogo, sério ZOMBIX ZOMBIX, BLAST SPIRIT SHIELD Agora, tem mais 4 chaves pra abrir também Deixa eu abrir rapidão aqui LUT LUT Padrão E Padrão 11M E galera Eu vou ficando por aqui Tem que voltar a treinar Na Hunter Eu tô preparando um mega episódio É... Dá um spoilerzinho padrão aqui Eu vou atrás da Quest Cape Na Saga Man Até porque daqui 8 dias É... 8 dias não, né? Que eu vou publicar o vídeo amanhã Daqui 7 dias vai ter o Val Amor Que é a expansão do jogo Então... Eu tenho que estar, tipo, preparado mesmo Também tem o... A saga da Tomb of Amascut Em busca do Purple Tem muita coisa pra fazer Por isso... Que eu não vou continuar Fazendo a Aventura da Wilderness agora Que eu bati a meta Tá? Só pra vocês entenderem mesmo E muito obrigado A todos que estão assistindo o vídeo Deixando o like Comentando É... Mais uma vez Eu deixo o convite pra vocês Old School Runescape Brasil Se você quiser entrar na comunidade Entre como visitante Manda uma mensagem Nós vamos até você Para te recrutar Você é muito bem-vindo E galera Vejo vocês amanhã Tchau Fiquem com Deus E let's go Take fucking easy Let's go